O meu coração pirata Eu me entendi E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou dono do meu coração Largo o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nenhum ano nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei nem quem eu sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me perdoe por chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Não, não, não Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me perdoe por chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Oh, não Sou amante do sucesso Nenhum ano nunca peço Eu compro que a infância sonhou Ah, o espelho me ajudou Eu não me perdoe por chorar Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Ah, o espelho me ajudou Eu nunca me dou Ah, o espelho me ajudou Eu não me perdoe por chorar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me perdoe por chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço porque quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não, não, não